Bronteira Saudade eu tenho daí Bronteira É terra onde eu nasci Bronteira A saudade faz sofrer Bronteira Bronteira Eu nunca posso esquecer Bronteira é uma palavra Eu não posso me alembrar Me alembro das Paraguaias Que eu namorei por lá Lá tem linda policiana Também lá tem tereré Tem forca bem rasqueada Tem dança de santa fé Bronteira Bronteira é uma palavra Eu não posso me alembrar Eu não posso me alembrar Me alembro das Paraguaias Que eu namorei por lá Lá tem linda policiana Lá tem linda policiana Também lá tem tereré Tem forca bem rasqueada Tem dança de santa fé Tem dança de santa fé Tem dança de santa fé